Pessoal, olha só, tô começando mais esse vídeo aqui parecendo a louca, mas eu não sou a louca, eu sou mamãe Eu tô fazendo arrumação aqui no quarto do Lucas Bernardo hoje E eu tô devendo vários vídeos de comprinha, porque eu queria fazer a sequência de mensal Mas só que, como eu falei no meu outro vídeo, que eu mostrei o Lucas Bernardo pra vocês Eu fiquei sem telefone, sem telefone, entre aspas, porque eu tava com telefone, só não sabia mexer E eu fiz comprinhas essa semana, então como eu vou arrumar essas coisas, eu vou jogar umas coisinhas E tem coisas que é das compras que eu fiz, então resolvi fazer esse vídeo pra vocês O Lucas Bernardo tá aqui atrás Esse quarto aqui, ele é do Lucas Bernardo, porém, o meu quarto não tem forno E esses dias tá chovendo muito aqui Então assim, eu prefiro ficar aqui no quarto dele, eu coloquei minha cama aqui no quarto dele Porque às vezes ele vai comer pra minha cama E quando ele tava ficando na minha cama, às vezes acontecia de chover E ficar, tipo, chuviscando, né? Pingando dentro de casa e tava molhando o Lucas Então eu fiquei com medo dele adoecer e tudo mais Então eu vim pro quarto dele Assim que parar de chover, eu volto pro meu quarto Mas se Deus quiser, daqui pra lá eu já tenho colocado o forro do meu quarto Mas enfim, ele tá aqui deitado na minha cama, né? Tá conversando, então vocês vão escutar ele gritando várias vezes E esse vídeo não vai ter edição porque eu estou sem editor de vídeo Porque no momento eu tô sem cartão de memória no meu celular, né? Como eu tava com o iPhone, meu esposo vendeu meu cartão de memória Trocou, não sei o que foi que ele fez Mas eu fiquei sem o cartão de memória E agora eu tô com o K10 novamente E eu tô sem o cartão de memória, hein? Então assim, tô com muito aplicativo já no meu telefone A memória já está carregada E não tem como eu colocar um aplicativo Porque geralmente eles são pesados Pra rodar e tudo mais Então vai sem edição mesmo Então pra o vídeo não ficar muito longo Vou pegar aqui as coisas Vamos começar esse vídeo de comprinhas Eu espero que vocês gostem, tá? E eu vou lá pedindo pra você Se você ainda não é inscrito Se inscreve aqui embaixo no meu canal E se você já é inscrito Ou se você não é Não esquece de avaliar esse vídeo De me dar um joinha Pra que eu tenha certeza que vocês gostam desse vídeo E eu continuar fazendo, tá? O Luca já tá abusando aqui Mas vamos pegar as coisas Vamos pegar as coisinhas E começar esse vídeo, tá? Então pessoal O vídeo de hoje É um vídeo de comprinhas E eu comprei É tipo mini comprinhas Porque foram poucas coisas Que eu comprei esse mês pra o Luca Foi mais o básico mesmo O básico dos básicos É... E eu vou mostrar pra vocês É... A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês É essa garrafinha linda, maravilhosa Super linda Que eu já estava querendo comprar Há muito tempo pra Luca de Bernardo Na verdade Eu via sempre ela na versão feminina Pra meninas É... Eu comprei no supermercado aqui Panificação Vanessa Pra quem é daquilo nenhum Que está me assistindo E eu paguei 21 reais e 30 centavos Esse bico aqui Ele é de borracha É... Ele tem bico de... De... Daqueles normais De... De plástico Mas eu prefiro esse de borracha Acho que incomoda menos Como ela ainda não tem dente, né? O Luca ainda não tem dente Eu acho daqui Melhor Essa garrafinha Ela tem 300ml Então assim Deixa eu abrir aqui pra vocês É... Se você tiver uma tampa de mamadeira Que der aqui Eu tô olhando pra trás Porque eu tô observando O Luca daqui Aprontando Se você tiver um... Um... Um bico que caiba aqui Ela também pode ser usada Com mamadeira E ela vem com a tampinha aqui Pra você colocar Pra que a água não vaze Porque quando... Com... Com... É... Essa tampinha aqui, ó Quando você fecha Ela não veda Então assim Se você não colocar a tampinha de baixo O que vai acontecer? Ó Ela vai encher isso aqui de água Apesar que isso daqui veda bem A água não passa Mas quando você for abrir Você vai acabar se molhando E... Mas pra se você for viajar Você coloca Como eu uso a bolsa do Lucas Bernardo? Essa daqui É a que eu sempre uso Então eu coloco aqui Sempre em pezinha Porque fica de fácil acesso Pra quando eu for dar Pra o Lucas Bernardo Então Essa foi Uma das comprinhas Que eu amei Gente Eu tava querendo demais Demais, demais, demais mesmo Eu também comprei essa mamadeira Me desculpe Ela está suja Se eu fosse lavar Ia demorar E o Lucas Bernardo Tá mais ou menos Com cinco minutos Que ele comeu Então eu não tava com tempo De ir ali Né? Porque quando eu resolvo gravar Tem que ser agora E não dá pra deixar pra depois Então eu comprei essa mamadeira aqui Porque o Lucas Bernardo Ele já tá parando De mamar Então assim Na madrugada Antigamente Ele só mamava Durante a noite Não é de madrugada Hoje não Hoje o Lucas Bernardo De madrugada Ele come Meu Deus Ele tá bagunçando tudo aqui O Lucas Bernardo Ele come Umas duas mamadeiras Ai, véi Ele come assim Duas mamadeirinhas de gogó Ai, o que acontece Eu tenho isopor Né? Esses isoporzinhos aqui Pra colocar A mamadeira Pra deixar quente Minha gente Espera aí Senão eu vou fazer Esse vídeo de costas Ai Vai mais pra trás Que aí eu tenho certeza Que você não vai cair Aí o que acontece A mamadeira Que o Lucas Bernardo usa É esse modelo aqui Que também é da Lilo Que foi um kit Que eu comprei Quando ele estava grávida Só que essa Essa mamadeira Nesse isopor Não fecha Não cabe E como eu faço O último gogó Pra o Lucas Bernardo Em torno de meia noite 11 horas Meia noite Que é a hora Que ele toma A última mamadeira E vai dormir Ai eu já deixo As duas mamadeiras Que ele vai tomar Durante a madrugada Pronta E quando eu estava Usando aquela da Lilo Estava ficando frio Já quando ele ia tomar O último gogó Então eu precisava De uma mamadeira Que fechasse Então eu comprei Essa mamadeira Justamente por conta disso Mas eu ainda Prefiro aquela outra Porque como ele Usa desde novinho Ele se adaptou Melhor com aquela Então assim Pra ele usar essa Às vezes é meio complicado Outra coisa Que eu comprei Esse mês Foi outra Desitim Porque a Desitim Do Lucas acabou Essa aqui É a terceira Desitim Que eu estou usando Não Essa aqui É a quarta Desitim Que eu estou usando Durante esses oito meses Do Lucas Bernardo É E assim É a minha Pomada De prevenção Dessadura Preferida Preferida Porque Ela é muito boa O cheiro dela É maravilhoso A textura dela É maravilhosa Se vocês quiserem Eu faço resenha Sobre ela Mostrando ela Pra vocês Eu prefiro ela Porque é a única Que o Lucas Não se assa E eu uso essa daqui Só pra o Lucas dormir Porque é o período Que ele passa mais Mais tempo De fralda Eu também comprei E aí Não está aqui Mas eu já pego Pra vocês Então não vou nem falar Outra coisa Que eu comprei Pra o Lucas Que dele Tá aqui Foram esses Lencinhos Umedecidos Eu só comprei Esses dois pacotes Eu vou comprar mais Essa semana Porque esse aqui É o último pacote E ele já está acabando Acredito que amanhã Ou segunda-feira Eu compro Hoje é sábado É E eu gosto muito Desses lencinhos Que eu pretendo Também fazer resenha Da Dribabe Ou Dry Baby Não sei como é que fala Dribabe Eles são muito Muito bons E eu pago Um precinho Bem legal nele Eu compro Na farmácia Permanente Aqui da minha cidade E eu pago 6 reais Em cada pacotinho Desse com 50 anidades Então eu uso Bastante desses daqui Bastante Bastante mesmo Esse daqui Tá com uns 15 dias Que eu comprei Eu uso em média Um pacote desse Por semana Às vezes passa De uma semana Mas como o Lucas Tá numa fase Que eu acho Que ele tá começando A ter reações Pra nascer os dentes Tem dia Não são todos os dias Mas tem dia Que ele acorda Com um pouco de diarreia Então aí eu uso Um pouquinho mais de lencinho Por isso que já Tá acabando Então eu comprei Esses dois lencinhos aqui Esse aqui Já acabou E esse daqui Já está acabando Outra coisa Que eu comprei Pra o Lucas Bernardo Que eu comprei Um pouco mais Esse mês Foi Não sei o que é Esse aqui Que nasceu em mim Foi fralda Porque assim A minha fralda Preferida Que eu uso Hoje no Lucas Bernardo É Ai O menino Já jogou pra lá Olha Tirou do pacote Essa daqui A bebe Eu comprei Eu comprei oito pacote Esse pacote Babymed Babymed Eu amo Eu amo esse sorriso Minha gente Olha o pechola Eita resenha Outra coisa Então ela permite Que o bebê Fique mais confortável Então eu estou Usando muito Isso daqui No bumbu Do Lucas Bernardo E Gente O vídeo só foi isso mesmo Desculpe por ter ficado Muito longo Mas é porque Fica complicado gravar Quando o Lucas está em casa Olha Fica complicado Mas enfim Eu prefiro fazer isso Do que não gravar Se vocês não gostaram Vocês me avisam Que aí eu tento ver O que eu posso fazer No outro vídeo Pra Melhorar Certo? Um beijo no coração de vocês É um prazer Sempre trazendo o vídeo Pra vocês Não se esquece De dar um joinha Aqui nesse vídeo Tá? Tchau, tchau Dá tchau, mamãe Dá tchau Tchau Tchau, gente